Fala galera, belezinha? Marcel vindo aqui, eu tô aqui pra poder te ensinar 9 passos pra dominar as pestanas no ukulele. Muita gente tem dificuldade nisso e eu tô aqui pra resolver. E eu queria te lembrar que aqui na descrição tem o acesso do meu grupo de estudos gratuito pra ukulele. Entra lá porque eu tô preparando uma surpresa e só quem tá lá vai ter acesso, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo pra você dominar a pestana é manter o polegar alinhado ao indicador. Muita gente vai fazer a pestana, às vezes vem com o polegar muito pra cá, às vezes vem com o polegar muito pra cá e isso atrapalha na hora de fazer a força. Pensa que o seu dedo aqui é como se fosse um alicate e o polegar ele tem que ficar alinhado ao indicador. Dessa forma aqui você consegue tirar o melhor proveito da força que você precisa fazer, tá bom? Nada de tocar assim, nada de tocar assim. Mantenha alinhado, como se fosse um alicate. Isso daqui já vai resolver o problema de muitas pessoas aí que tem dificuldade na pestana. Segundo passo, deixe o dedo bem reto. Então, ao fazer a pestana, às vezes a gente pensa em fazer assim, ó, tá vendo? Tá meio torto aqui. E isso que acontece, quando a gente arqueia o dedo assim, por exemplo, ou arqueia o dedo assim, a gente não consegue pegar todas as cordas. Se a gente arqueia o dedo assim, as cordas do meio não vão ter a pressão necessária, só vão ter pressão as que estão por fora. Se a gente arqueia o dedo assim, provavelmente as que estão fora não vão ter a pressão necessária. Então, mantenha o dedo reto e faça a sua pestana. Isso daqui já vai ajudar muita gente também. Terceiro passo aqui, evite que as juntas fiquem em cima da corda. Essa parte aqui do dedo, que tem essas divisões, tá vendo? Quando elas estão em cima das... Você pode ver que quando você encosta aqui, elas são mais macias do que essa parte do meio, né? Então, muitas vezes a gente coloca a corda bem em cima dela, né? Na hora que a gente vai fazer aqui, fica uma corda escondida nela. E ela não consegue dar pressão, porque aqui é um pouquinho mais fundo. Então, sempre que você for tocar, mantenha as cordas de um jeito que elas fiquem fora dessas juntas. Pra poder tirar o melhor proveito na hora de tocar. Essa dica aqui é super importante e eu não vejo muitas pessoas falando muito dela. Então, presta atenção em como você vai posicionar seu dedo aqui, tá bom? Quarto passo, teste a melhor posição pra você. Tem algumas pessoas que tem as mãos pequenas e elas vão precisar fazer a pestana mais embaixo. Mais com a ponta do dedo, vamos falar assim, né? Tem gente que tem a mão muito grande e vai precisar fazer com a base do dedo. Tem gente que tem a mão média como a minha e vai precisar fazer mais no meio. Teste qual a melhor opção pra você, tá bom? Se é embaixo, se é em cima, veja qual fica melhor. Quinto passo, faça força na base do dedo. Muitas vezes, nós vamos fazer os acordes, acaba que a gente coloca a força na frente aqui do dedo, que é em cima. E não consegue fazer força no resto, porque a força tá toda em cima. Automaticamente, você pode pegar seu ukulele e testar. Se você faz força em cima, seu dedo sai embaixo. Aí fica aquela coisa, né? Duas cordas com som e outras sem sons. Pensa o seguinte, quando eu for colocar, coloca a força no começo aqui do ukulele, tá vendo? Eu gosto de pensar na base do dedo, porque automaticamente isso vai empurrar o dedo inteiro na hora de tocar. Isso daqui é essencial também pra você pensar na hora de fazer a sua pestana aí. Sexto passo, coloque a pestana de lado. Muitas vezes, a gente tem essa parte do dedo aqui muito macia. Porém, você pode tocar aí no seu dedo e você vai ver que a quina do dedo aqui, ó, tá vendo? Não aqui na frente, a quina aqui, ó, ela tem menos carne. Então, automaticamente, se torna mais fácil fazer a pestana do que um lugar que é mais macio, né? Você pode tentar, ao contrário de colocar o dedo de frente, virar levemente o dedo, tá vendo? Então, seu dedo tá aqui, vira ele levemente aqui, ó, tá vendo? Isso daqui já vai ajudar muita gente a conseguir tocar. Eu mesmo só faço pestana com o dedo de lado, né? Ajuda muito. Se eu fizer de frente, como meu dedo é um pouco mais macio, vai ficar ruim. Então, de lado você consegue mais firmeza. Sétimo passo, não abrace o ukulele. Muitas pessoas tocam o ukulele dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Meio que quase tá fechando a mão pra tocar o ukulele. Então, se você tiver com a mão aqui na base do ukulele, na hora de fazer a pestana, eu, por exemplo, aqui não consigo, ó. Meu dedo não dobra aqui. Mesmo se eu abaixar aqui, ó, se eu fizer assim, não vai sair. E mesmo se eu pegar aqui e conseguir fazer assim, ó, não vai dar certo. Use aquela técnica do alicate que eu falei lá no começo. Deixa mais aqui, tá vendo? Então, quando você tá com o dedo mais aqui, mais solto, né? Ou seja, você não tá encostando no braço do ukulele, vai ficar muito mais fácil de você conseguir fazer a pestana. Presta atenção nisso daí. Oitavo passo. Você pode começar estudando com dois dedos. Coloca um dedo em cima do outro e faz a pestana. Isso daqui vai te ajudar a começar a ter força e entender qual a melhor técnica pra você. Você colocar embaixo, você colocar em cima, você é de frente, você é de lado. Então, com isso daqui, você vai entender a melhor técnica e com o tempo, você vai conseguir tirar e não vai precisar dos dois dedos pra tocar. Nono passo. Regule seu ukulele. Muitos dos alunos que eu tive nessa vida e tinham dificuldade de fazer pestana no acordes, estavam com um único problema, que era o ukulele desregulado. Mesmo se você comprou um ukulele novo, você tem que entender que ele vem com a pestana e o rastilho altas. Porque tem gente que prefere as cordas mais altas, tem gente que prefere a corda mais baixa. Então, fica a critério de quem comprou regular. E outra coisa também, como é madeira, a gente tá no Brasil, esquenta e esfria com muita constância. Às vezes, até um solzinho que seu ukulele pegou a mais, ele vai dar uma alteração na madeira, talvez dar uma empenadinha. Então, você tem que levar no Luthier, o Luthier vai chegar com ele no lugar e você vai ver a mágica que isso pode acontecer. Então, independente. Tá com dificuldade? Seu ukulele é novo, é usado, leva no Luthier pra regular pelo menos de um em um ano. Isso daqui a gente já tá falando assim do limite do limite, tá bom? Sempre que você tiver oportunidade, leva ele pra regular e você vai ver que maravilha que vai se tornar. A sua forma de tocar ukulele. Então, tenta aplicar todos esses nove passos aí. Se sua pestana finalmente ficar legal, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se deu certo, tá bom? Não se esquece, participa lá do nosso grupo de estudos porque eu tô preparando uma surpresa bem legal, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!